MÚSICA 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 lunastra. Funcionou muito bem, de boa, bem melhor do que o outro, né? Eu achei. E é isso aí, galera. Estou trazendo para vocês, então vamos ver os adornos. Vamos falar agora dois adornos, galerinha. Vamos embora. Aqui no casco de luna, eu estou utilizando joia de vida 1 e resistência a fogo. Aqui na coroa da imperatriz, como vocês podem ver, estão três gastos, então estou usando glutão. Muito útil, galera. Vou botar o glutão no máximo, porque aumenta bastante a velocidade de uso de itens. Essa build que eu fiz aqui é uma build para ser jogada em copy, porque ajuda muito, galera. Vai ajudar muito em copy, entendeu? Tem um glutão no máximo, tem resistência a fogo também aqui que está no máximo. Joia crítica aqui que eu botei no avan-braço, duas joias críticas, uma atenuadora aqui no cinturão e mais uma crítica aqui nas perneiras com uma joia de fogo. Joias fáceis de ser utilizadas. É uma build aqui que não é difícil de montar, galera. Não é difícil. Vocês podem estar tirando a coroa e pôr outra... Outro elma aqui, né? Que tem aqui três engastes. Eu botei a coroa aqui. Porque eu peguei a sete da Imperatriz Gama, né? Aí eu resolvi botar a coroa, mas vocês podem estar botando aqui outra que tem a três engastes. E é isso, galera. As habilidades estão ali, ó. Alcance amplo no máximo, anti-vento. Está no máximo. Anti-vento também é importante, galera, deixar. Porque na hora que a lunastra, ela dá, e diferente do teostra, né? Que ela dá aquela supernova, ela dá um vento ali. E aquilo impede que você fique se curando, né? Então o anti-vento vai anular isso. Junto com o glutão para você se reabastecer, né? Tomar o seu... Sua mega-poção mais rapidamente. E também tem o alcance amplo que vai ajudar os amigos, né? Isso é muito bom, galera. Então você está sempre ali se curando e curando os amigos ali. Por isso que é bom deixar o alcance amplo no máximo, o anti-vento. Reforço de vida também ajuda bastante. Resistência a fogo, galera. Né? Comer rapidamente. Bem interessante essa build que eu montei. Dá um resultado muito bom. Então é isso, galerinha. Vamos partir agora para a lunastra. Eu vou fazer aqui em copo, né? Porque em copo vai ser bem mais bacana. Então eu vou estar fazendo em copo aqui. E é isso, galera. Vambora! Bom, vamos que vamos, galerinha. Chegamos aqui nele. E vambora. Vamos lá. Ah, não. Vambora. Vamos encararar lá, bicho. E para vocês verem aí a eficiência da build que eu utilizo. Vambora! Não vou utilizar manto. Eu vou sem manto, né? Onde foi para a nossa querida Luna? Está para cá, é? Está para cá, ó. Vambora, galerinha. A bichinha está aqui. Está dormindo ali. Olha, que bonito. Está tirando aquela... Está dormindo aqui. Já me viu? Vambora! O dano é muito bom, galera. Desse... Desse fuzil arco, né? Desse LBG. Bem interessante. Só utilizo munição de gelo. Então, estou usando só gelo. Dois tipos de munições, galera. Gelo e munição cortante. Então, ó. O camaradinha lá tomou. Mega poção. Já ajuda, viu, galera? Amiguinha ali tomou um dano. Mega poção. Porque está com alcance amplo no máximo. E isso é muito bom. O camaradinha atirou o negócio nos olhos. Isso é bom. Ó, super nova dela. Então, ó. Alcance amplo. Ajuda os amiguinhos. Assim, dificilmente alguém vai morrer, galera. Entendeu? Assim, dificilmente alguém morre. Isso ajuda demais. Vocês podem estar vendo... O... Aquela pressão do vento dela. A pressão... Ih, o cara morreu ali. A pressão do vento dela não... Não nos afetou. Mas, infelizmente, o nosso amiguinho, ele morreu. Morreu ali. Deu mole. Morreu. Deu molezinho. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Jogar em cópia assim, galera. É complicado fazer vídeo em cópia. O cara morre e tal. O ataque está bom. A resistência é muito boa. Nossa, outro morreu de novo. Onde você vai dar ruim? Eu acho que vai dar ruim. Morreram dois de novo. Ainda bem que só contou uma morte. Só contou duas mortes, galera. Mas é difícil. É difícil achar um grupo aí que... Que ajude, né? Eu queria fazer essa... Eu queria fazer essa... Em cópia pra vocês verem, mas... Também é complicado, né? Os caras também tem que estar com uma build boa. Se eu tiver com uma build boa aqui... Não dá. Um ataque tá bom. Boa resistência. Bom, decolou. Tá bem que só contou uma morte, galera. Contou uma morte. Vambora. Vambora. Tentar derrubar aquilo na cabeça do bichão, da bicha. Não tá embaixo. Opa! Ai sim! Pronto, galerinha. Vamos agora arregaçar. A gente arregaça. Vamos agora. Vamos agora. Quebrou, quebrou Camaradinho de LBG aqui também é bom, hein? Bom, já tá no ruim, galera Ah, vou chamar ela Ah, esqueci do lampejo incerto Caiu, caiu Felizmente eu não tô com lampejo incerto Aí, galerinha Pronto Eu queria mostrar a eficiência da build Incope Felizmente os outros dois morreram ali Mas não foi minha culpa, né? É uma build aí de Sobrevivência, né? Vamos dizer assim, que eu montei Pra ajudar a galera Mas os caras morreram ali Porque deram mole mesmo Mas na supernova aqui da Lunastra Tá funcionando de boa O anti-vento, né? Tanto o anti-vento aqui Como o alcance amplo Tá de boa Então é isso aí, galerinha Belezinha? Essa é a build aqui Que eu uso pra dar aquela farmadinha aqui na Luna É interessante, né? Fazer aqui um copy com ela Pra ajudar aí os companheiros, né? Então é isso, galerinha Belezinha? Então valeu Fui E até a próxima, galera Valeu!